Os Caipiratop Deixe que eu apanho pra você Se não é ouro é de prata, bem pura morena Você é uma linda figura Se não é ouro é de prata, bem pura morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se o dia do galho cair no chão não irá desmaiar Se o dia do galho cair no chão não irá desmaiar Caia em meus braços, morena Só para me consolar Caia em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se o dia do galho cair no chão não irá desmaiar Se o dia do galho cair no chão não irá desmaiar Caia em meus braços, morena Só para me consolar Caia em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, mais como nasceu Fica no galho bem alto, mais como nasceu Fica no galho bem alto Até a próxima Fica no galho bem alto, mais uma flor Que eu não consigo alcançar